Em 2019, o coro infantil da Escola Municipal de Música de Ribeirão Pires subiu ao palco e, em dois dias, entregou ao público da cidade três sessões do musical por todos os cantos do Brasil. Três sessões lotadas. Lotadas de pessoas, lotadas de sorrisos, de abraços apertados, de brincadeiras, de música, de diversão, lotadas de amor. Este ano, todos tomamos um grande susto. 2020 foi um ano diferente. Os sorrisos presenciais já não são vistos pelas bocas, mas pelos olhos acima das máscaras. Os abraços, as aulas, as brincadeiras, tudo dentro de telinhas. Não pudemos construir um novo musical. Não pudemos cantar juntos e sorrir muito nas quartas à noite. Mas nesse 31 de dezembro, o coro infantil se reúne à distância para cantar juntos novamente uma das nossas músicas favoritas do espetáculo de 2019, fazendo dela o nosso principal desejo para 2021. Cantar forte, cantar alto, acreditando que a vida vai melhorar. E é claro que só vai ser possível juntar a criançada com a ajuda da Caipora. Inclusive, cadê ela? Caipora? Caipora, usa uma das suas magias da natureza para juntar essas crianças. Gastar forte, cantar alto, acreditando que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, acreditando que a vida vai melhorar. E a vida vai melhorar Cantem o samba de roda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de breque O samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, o frevo O machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita Se eu quero estar com o marido do lado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Quem canta e seus molhos espanta Em cima do morro sambando no asfalto Eu canto o samba enredo Samba em alento ou parte do alto Há muito tempo não ouço Tchau, canta, minha gente A vida vai melhorar E a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar O corona vai se mandar A vida vai melhorar Juntos novamente vamos cantar A vida vai melhorar Tchau, canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto A vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar 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 Mas a vida vai melhorar E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar E cantando seus molhos espanta Em cima do morro sambando no asfalto Eu canto o samba enredo Samba em alento ou parte do alto Há muito tempo não ouço Tchau, canta alto o samba em pecado Só não dá pra cantar o erro Um beijão da Proíza E feliz ano novo a todos Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.